Pode ligar só, eu choro por dentro Mas eu não revido, sem você não vivo E muitas vezes eu me encalo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errada Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio Por nosso amor, deixe as palavras pesadas na garganta Eu sei que disso que pra mim não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode ligar só, eu choro por dentro Mas eu não revido, sem você não vivo Pode ligar só, eu choro por dentro Mas eu não revido, sem você não vivo Olha pro céu e veja lá, tem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu e veja lá, tem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor E muitas vezes eu me encalo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errada Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio Por nosso amor, deixe as palavras pesadas na garganta Eu sei que discutir pra mim não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode ligar só, eu choro por dentro Mas eu não revido, sem você não vivo Pode ligar só, eu choro por dentro Mas eu não revido, sem você não vivo Olha pro céu e veja lá, tem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu e veja lá, tem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Pode brigar só Pode brigar só Não Ragantão Não vamos ser como a lua e o sol